Olá meus amigos, prazer estar mais uma vez com vocês Estamos aqui no sítio Baixa Fria, em Pubi, Pernambuco Trazer essa maravilha de chacra para vocês É disponível à venda, né? Desde já quero agradecer, primeiramente a Deus e a todos vocês Que se inscreve, né? Deixa seu joinha, compartilha Para que a gente possa estar trazendo essas maravilhas para vocês disponíveis Uma chacra que topada é ela, viu? Aqui em Pubi, são 3 km para a cidade, né? Pertinho, pertinho, bacana Uma chacra completa com piscina Vou entrar aqui e mostrar para vocês, né? Ela já é murada, certo? Onde... bem bacana, ok? Top de verdade Dá 1.500 metros de largura aqui, ó Mostrar aqui, ó Olha aqui, tem várias chacras Olha a frente aqui, ó Você pode ver, ó Tá vendo? Bom de verdade, aqui carta para correio, ó Ela dá 1.500 metros quadrados O tamanho dela Vamos entrar aqui, ó Na chacra, né? Vou até aqui no canto dela aqui, para você ver Ter mais ou menos a noção Da largura dela, né? Para cá só o que tem é chacra, viu, meus amigos? Chacra, sítio Bem bacana Ela vem até aqui, ó Aqui ela tem essa carreira de coca aqui A entrada dela é lá Quando aquele caminhão está vindo, ó A entrada da chacra A gente vai entrar aqui e mostrar para vocês, ok? 3km para a cidade aqui de Impubi, Pernambuco Certo, meus amigos? Muito boa Vamos entrar aqui e mostrar a casa Mostrar o que tem em si Né? Mas no jeito que você entrar, morar Caso você queira passar fim de semana Top demais é ela, viu? Olha o carrego dos cocos, ó Tá vendo, ó? Coisa linda de verdade, ó Aqui a frete de grama, né? As laterais Olha aqui, ó Toda bem alpendada, né? Alpend bem bacana Olha Aqui cabam os 3 caminhonetes Ou 4 Cabam as 4, né? O comprimento, ó Bem bacana Toda muradinha Como eu falei para vocês A janela, ó Tudo bacana Olha, você vê, ó Top de verdade, hein? Para você fazer uma chaca dessa aqui Hoje, meus amigos Você gasta bastante, viu? Aqui os quebra-sol, ó Apesar que não dá sol, né? Não vai dar sol Tem muitas sombras Os pesão de manga Não vai dar aquele solzão forte Bem arejada E muita árvore Vamos entrar aqui, ó As portas bacanas Como eu mostrei para vocês, ó Olha, ó Tudo Bacaninha Vou mostrar aqui, ó Olha Tudo bem acabadinha Bem feita O vitorzinho Legal Olha os vitor Aqui é a janela, ó Aqui é a janela, ó Tudo Um padrão só Bem arejada é ela, hein? Olha aqui nós estamos em uma sala Com a jogada, né? Com a cozinha Olha a visão para lá Aqui tem pia com água Muito bom Muito importante Toda bem forradinha Toda bem É No jeito, né? Vamos dizer assim Olha o quarto Tamanho bom, ó Com a janela também E o lugar, meus amigos O lugar tranquilo, né? Onde se morar Bem bacana, ó Aqui é um banheiro Choveiro Tudo bem Acabado Aqui é um corredor bem largo, né? Para dar acesso a esse outro quarto aqui, ó Você vê bem largo E as portas tudo no padrão só As portas boas Você pode ver, ó Olha Tudo bem sentadinha Bem acabadazinha, ó Olha, né? E aqui o outro quarto, ó Isso aqui tem ar, né? Tem ar As janelas também, né? Todos no padrão Olha aqui Outros suítezinhos aqui, ó Bem top O tamanho bom Chuveiro elétrico Né? Porta boa também, ó Ó Todos bem Do devido padrão, né? Segui aqui A gente faz os vídeos sem corte Mas ali Que vocês Têm mais ou menos uma noção O piso todo bem acabado, ó Não foquei No piso Mas você ainda dá de ver, ó Olha Tudo bem Bacana Aqui você dá uma pinturazinha E fica Mais bonita ainda, né? Fica a seu gosto, né? Seu critério A altura boa Como eu falei pra vocês, ó A altura Bem bacana Vamos mais pra cá Aqui tem outro Areazinha de serviço Né? Areazinha de serviço, ó Toda a torneira Água Porta boa Aqui é uma porta de ferro, ó Mas bem boa Aqui é um quartinho da bagunça Olha Um quartinho da bagunça Tem que ter, né? Não pode deixar de ter Porque você tem que guardar É As coisas de trabalho, né? Aqui é uma área de serviço Com pia também, ó Olha Bem bacana Areazinha de serviço Olha Aí aqui é a piscina Piscina aí Tem muita fruteira Você pode ver Muita de verdade Né? Banana É... Manga Laranja É... Tudo Graviola Olha Jaca Limão Caju Goiaba De tudo um pouco Aí aqui, ó Tem a mangueira Vou ligar aqui, ó A água já sai aqui, ó Você goar Tá vendo? Olha Tô precisando de dar uma goadazinha, ó Tá vendo? Olha a frete da casa, ó Olha aí, ó Coisa linda, né? E o precinho bacana, meus amigos Pra você fazer hoje Uma estrutura dessa aqui É... Não é fácil, né? Você gasta Pra quem entenda aí do ramo de construção É... Gasta bastante, viu? Gasta bastante E o preço que a gente tá vendendo aqui É um precinho Bom, né? Um precinho aí que cabe no seu bolso Precinho bacana Né? Aí como os... É... Muitos clientes perguntam Por que a venda É assim, meus amigos É a gente... Como a gente trabalha com compras e venda A gente compra, a gente vende A gente pega dos amigos pra vender É a mesma coisa de... Casa na cidade, né? Constrói pra vender Tem isso, né? É a mesma coisa Tem uns amigos que fala É sempre pergunta Porque é um lugar tão bom e vende É como eu acabei de explicar pra vocês Todo tem... Tem seu preço Tem seu dono, né? A gente compra, vende, né? Esse é o trabalho da gente Pega de amigos que quer vender Né? Às vezes quer comprar uma maior Ou... Morar na cidade Aí vende, né? E é isso aí, meus amigos Não é porque... O lugar que influi em si, não Aqui tem outro banheiro, ó Tá vendo? Fora isso aqui, fora, né? Caso venha família ou amigo Queira usar, né? Tá no banho Bem bacana Olha aqui os quebra-sol Que eu falei pra vocês, ó Certo? Olha a janela bem... Top, né? Lá no canto tem uma cisterna Caso você queira... Falte água Você coloca... De carro-pipa, né? Mas não falta Água aqui não é tão difícil, né? Se você furar um poço aqui rasinho Dá na água, né? Porque a água aqui é... E água boa, né? O bom daqui é isso Ó os carregos dos cocos, ó Tá vendo? Coisa boa de verdade, né? Se você tiver interesse Senta em contato aí conosco Rapidão Que isso aqui é pra gente vender barato Ok? Baixei o preço aqui pra gente vender rápido Valeu, meus amigos Um forte abraço Que Deus abençoe a cada um E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, meus amigos Fui, tchau, tchau